E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar um pouquinho aqui de Ubatuba Noite, né? Aqui tem essa rua paralela com essa avenida, que tem várias, vários trailers, né? De lanche. Oi? Tem uma rodovia, na verdade, e aí paralelo tem essa outra rua aqui, que tem vários trailers de lanche, olha só, pra você comer, tem hot dog, tem churros e várias opções. Tem farmácia aberta, tem um monte de coisa. E é uma segunda-feira à noite, gente, tá tudo aberto aqui, viu? Tem poucas pessoas, né, pelo fato de ser uma segunda-feira, mas tá tudo aberto aqui, a gente tá mostrando um pouquinho pra vocês, ó, várias opções aqui. Já tem ideia onde você vai? Vocês estão vendo aí, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.